Música Fala rapaziada, beleza? O VQS, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente em uma série de Pokémon Safari E bem galerinha, vamos seguir aquela nossa brincadeira zen aqui Cada 10 mil likes nos vídeos de Pokémon Safari Final de semana eu faço uma hora de live stream, beleza? Então mano, se você quer uma live stream sábado, domingo, sexta, não sei Então velho, já deixa o seu like, seu favorito aí desde já, beleza? Lembrando que vamos ter vários e vários vídeos no canal hoje Ainda não esquece de conferir aqui no canal Ou de ficar por dentro no Twitter, no Instagram, no Snap e é isso aí, beleza? Bom, eu passei ontem a tarde inteira jogando aqui Jogando não, né? Na verdade eu falei pro Poker, pra galera me ajudar aqui, mano Eles me ajudaram porque eu tô tendo que adiantar vídeo também Porque, sabe como que é, né galera? Final de semana não é legal você ficar em casa, né velho? Então eu preciso ter um tempo pra mim também Então final de semana eu gosto de sair com meus amigos Sair com o Rezende, sair com o I Então a gente sempre, tipo, deixa uns videozinhos prontos no final de semana E dessa vez não foi diferente, né? Eu peguei o Poker me ajudou, o Keybox me ajudou Então vamos lá pegar algumas coisas aqui Ó, tem um Ho-Ho Um Ho-Ho logo de cara assim, ó Um Ho-Ho logo de cara Vamos matar ele com o nosso Mewtwo aqui, vai Vem cá, Ho-Ho Vem cá, Ho-Ho Vem cá, Ho-Ho Vai, vai, sem choro, vai Sem choro, vem cá, Ho-Ho O cara vai matar você, vai Vamos ver, vamos ver, ele vai pousar Vai pousar, vai pousar Ah, mano, dane-se esse Ho-Ho Eu tenho mais uma aqui, o Luke Pixelmon Vamos ver Opa, expulou um monte de coisa aqui Tá Sai Strike Nossa, matei um Hit, velho Que coisa, que coisa absurda, né velho? Meu pai amado Desce aqui, desce aqui, Ho-Ho Desce aqui, filho Desce aqui, seu filho da mãe Como que eu vou Nossa senhora, quase morri ali Será que eu acerto? Acertei, beleza, beleza Aura Esper Nossa, não mata ele com o Hit O que ele usou? Nossa Vou pegar você Vou pegar você Você tá forte Vou pegar você Não ligo Nossa, vou pegar ele Tá forte pra caramba esse Ho-Ho, velho Só vem pra mim, vai Só vem, é nóis, é nóis Tamo junto, tamo junto, tamo junto Beleza Bom, vamos fazer aqui um pouquinho De look Pixelmon Então Vamos ter que fazer um pouquinho, né Que não tá favorável não, galera Vamos ver aqui Vem Blaze aqui Blaze que eu já tenho, né mano Sabe o que eu vou fazer? Vou trocar de lugar aqui Isso Vamos abrir aqui Um Sidra Um Cabuto Não quero Vamos ver aqui Opa, maçã dourada Ótimo Ouro Ouro também Ouro também Beleza Diamante Beleza Ótimo Ótimo Um Baldor Não quero Um Miss Drivose Ele é bom, hein mano Será que eu pego? Mano, eu quero Pokémon Fontado Era Cross Opa, será que é o chifre que eu precisava? O que ele faz, esse chifre aqui? Razor Fang Vou colocar algum Pokémon Depois eu vou ver o que ele faz certinho Ela não vai me matar Beleza Beleza, 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 beleza Vamos ver o que eu vim aqui Flecha Gingler Gingler Martudo Upsi Que beleza Mano, eu vou fazer vara... Mano, sai, velho Sai, beleza Aqui veio um Combustion Também, não quero Mata Mata, beleza Carvanha Carvanha era legal, tem, mano Ó lá, ele não tira a vida do Mewtwo Ó lá O Mewtwo não tira a vida com o Adag Psico dele Só com a Aurelis Ele tira, ó Mas com o Psico Ele não tira a vida nenhuma Hummm Seria interessante ter, hein, velho Seria interessante ter na nossa equipe Coi, Psic Beleza Vamos abrir mais essas duas aqui Sai fora Sai fora Sai fora Tá Vou abrir mais essas duas aqui Baylif eu não quero Não quero Não quero Opa, que teme que é esse? Que teme que é esse? Que que eu vou jogar fora Vou jogar fora isso daqui Dig Não sei se dig é bom Para sete Beleza Vamos ver aqui Muck Muck Será que o Muck é bom? Não sei Mano, os Wine Não quero Não quero Cabotops Ô, Cabotops é legal? Teme Vamos pegar ele Vamos pegar ele Calma Vamos dar um Crunch Será que eu matei um hit? Ah, matei um hit Que droga Ooper Isso daqui Beleza Pixel Muck Block Mute Beleza Vamos matar aqui com um hit Aqui, ó Aqui, precisa strike Vai Precisa strike Beleza Matei Ok Vou dar um Poker Hill aqui Porque, galera Eu tenho que mostrar uma coisa Que eu consegui capturar Para vocês, velho Eu até capturei ele Com a Park Ball, mano Porque, né Porque, né Eu acho que eu não ia achar ele depois, mano Olha isso daqui Olha que belezinha Que eu capturei, galera Um Ghastly Aí você acha que é um Ghastly normal, né, galera Não É um Ghastly Shine Sim, galera É um Ghastly Shine Aí você pergunta Ah, que legal, Wolf O que você vai fazer com ele? Galera Eu vou transformar ele em Hunter Sim, em Hunter E depois eu vou transformar ele em Gengar Shine Aí você me pergunta Wolf Hum, eu acho que eu abri perto de onde eu não podia abrir Eu acho que eu ferrei tudo no meu terreno, velho Eu acho que eu ferrei tudo no meu terreno aqui Aí você me pergunta Wolf, por que você quer um Pokémon Desse nível, assim Tipo Desse Nipe Nossa, eu ferrei tudo na plantação Nossa E a plantação inteira já era Meu Deus Tá bom, tá bom Tá bom Depois eu replanto Vai, eu tenho algumas aqui Pra replantar depois Você me pergunta Wolf, por que você quer um Hunter Um Ghastly E etc Meu, ele é um Pokémon muito bom, galera Ele é um Pokémon muito bom Que ele vai ser muito útil pra gente Por que? Mano, ele tem muitos ataques que tipo Coloca pra dormir E essas coisas do tipo, tá ligado? Então vai ser muito útil pra gente Entendeu? Vai ser muito útil Um Gengar, velho Vai ser muito bom ter um Gengar Ainda mais que ele é Shine, né, cara? Ainda mais que ele é Shine Fica mó bonitão, né? Então Vamos fazer aqui um monte de coisa, mano Um monte de De maçã dourada e tudo mais Que eu vou usar bastante Hurricanes hoje, mano Eu vou usar muita Hurricanes hoje Pra upar os meus Pokémonzinhos, velho Na moral, ó Nós temos 22 Nossa, tudo aquilo que pegaram de ouro pra mim Vai ser desperdiçado já, velho Você deu 30 maçã dourada só, mano? Eu não tenho mais nenhum ouro Entende Entende, viu? Tá Eu tenho 30 Glowstone Eu tenho bastante Preciso de cana de açúcar Eu tenho colhida já? Tá Não tenho colhida Ótimo 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 Não tenho cana de açúcar colhida Ai, meu Deus do céu Viu? Tá Aqui 37 Põe aqui E põe aqui Beleza Eu vou colocar no lugar do Psystrike Mano Será? Mano Vou colocar no lugar do Safeguard Não, mano Não, não Ai, mano Que droga Vou colocar no lugar do Psystrike Vai Beleza Beleza Eu espero que ele tenha ficado bom assim, mano Sei lá Sei lá, velho Não sei Eu não sei Tá Agora vamos upar o nosso Gasly aqui, vai 23 24 25 Opa Já tá upando pro Gengar Pra Hunter E depois eu vou ter que utilizar Ah, o sistema de troca, né, galera Pra upar ele pro Gengar, né, velho Então, mano Ele vai ficar muito forte no Gengar Vamos ver como que ele vai ficar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai, 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 vai Foi Beleza Dependeu o Shadow Punch Beleza É um ataque muito bom Beleza Vamos ver aqui como que ele ficou Nossa Que da hora que ele ficou, né, velho Caraca, ele ficou Opa Ele até o 30, mais ou menos, velho 26 27 28 Ele aprendeu o Payback Hum Eu vou colocar não, velho Eu vou colocar não 29 30 31 32 33 Ele aprendeu o Shadow Ball, mano Um ataque muito bom, velho Vou colocar um Knight coisa 34 35 Beleza Beleza, beleza, beleza Bom Eu tô com alguns ataques aqui também Mano, que eu peguei, velho Break, break Dig Tô com um X X Zor aqui Hum Tô com um Blizzard, mano Será que eu coloco o Blizzard De um Mewtwo meu, mano Eu vou colocar no meu Mewtwo De ataque, então, velho Pega aqui o Mewtwo Nosso Mewtwo de ataque aqui, ó Blizzard tira 120, mano Um Mewtwo com um Mewtwo com um Mewtwo com um Blizzard, velho Vai ser muito forte, velho Boa Boa, 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 boa Aí você me pergunta Por que eu quero um Gengar na minha equipe, velho? Ele é um Pokémon muito forte, velho Ele é um Pokémon muito forte Que vai ajudar muito a gente, velho Mas beleza Vamos pegar essas lookpixas, eu vou abrir algumas coisinhas Que, mano, a partir do... Mano, eu já tô, tipo, desafiando a galera, mano A galera aqui não responde, tá ligado? Eu já desafio o pessoal, mano Quem quiser batalhar, mano Só colar aqui, velho Só colar aqui e me desafiar, mano Pokébola é bom, mano Pokébola é bom, hein, velho Pokébola é bom pra fazer lookpixão bom, né? Nossa, veio outro Ghastly, mano Outro Ghastly Infelizmente não foi... Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar esse Pokémon aqui, mano Eu acho que ele é fantasma, mano Eu acho que ele é fantasma também Vou pegar ele, vai Vou pegar ele também, vai Não dá nada aqui na parquebol, vai Vai, vai, vai Foi, 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 foi Pegamos Eu acho que ele é a evolução do coisa lá Do... Do negocinho que a gente tinha pego lá Sai 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 Nada Venossauro, não quero Ai, um Baby Gabriel Wolf Não quero, não quero, não quero Nada Nada Do Drill Um Monkey Toma Toma, beleza Beleza Tá E agora eu tenho 11 Vou fazer 11 lookpixão De sorte, né? Então eu vou dropar isso 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 Dropar isso Vou dropar isso Vou dropar isso Vou dropar isso Se quiser, mano Porque eu amo o templo Nossa Eu até sonho com esses templos Nossa senhora Eu amo esses templos Meu Deus do céu Tá, beleza Vamos abrir aqui Meu Deus Mano, acho que eles estão achando que eu tô falando a verdade Tá ligado? Acho que eles estão achando que eu tô falando a verdade Que eu gosto de templo mesmo, mano Que não é possível não, cara Não é possível não, mano Beleza Saímos Vamos ver aqui Cedra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Vamos lá Vamos ver Veio uma espada aqui Beleza Jinx, Jinx Jinx, Jinx Veio um Raikosa 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 Vamos ver se meu Tidra Intermata um Raikosa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Crunch Tipo E Vamos ver Forte Vamos ver Ataque Dark Vamos ver Hum, eu mato, hein Eu mato, hein Beleza Blaze Que eu já tenho Ah, eu coloquei Safe Guard Não sei porquê Beleza Matou Beleza Vamos ver o que vem Um Lucario Eu quero Eu quero esse Lucario, mano Na moral Dark Pool Será que eu mato assim um hit? Não, não mato não Não mato não Beleza Beleza Vai, vai, vai Beleza Mais um hit Vai, não mata Ai Ficou Ficou no negócio Vai Vai, Real Ball Vai Entra aí, Lucario Vai, só eu pro meu time Vai Vem pro meu time E você também Pegamos? Beleza Capturamos Boa, boa, boa Temos um Lucario No negócio Outro Rayquaza Mano Caraca O Chandelure E acabou, né Beleza Então Bom, galerinha A gente roubou O nosso Mewtwo Pegamos o nosso Primeiro Pokémon Fantasma Nossos dois primeiros Na verdade Deixa eu ver se aquele lá É um Pokémon Fantasma Ih, Rayquaza É, eu ia te matar Mas Você voou, né Tudo bem Deixa eu ver se aquele lá É um Pokémon Fantasma Realmente, velho Que se for A gente tem dois Pokémon Fantasma E, mano Não tem que te achar Se esse Safeguard Daqui, mano Se esse Safeguard Tá me irritando, velho Beleza Matamos Ok Ok Vamos vir Mano Tá de sacanagem Que é a minha cara, né Que Cadê as minhas coisas Cadê as minhas coisas Aqui Ok Vamos ver se aquele Mid Rivals É coisa Se ele é Fantasma Ele é Ele é Ele é Fantasma Beleza Então, galera A gente tem dois Pokémons Fantasmas Que vão ser Muito importantes Pra gente Ao longo das batalhas Aí, né Mas, bom, galerinha Eu vou ficando Com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você Deixa o like Por aqui embaixo Que é muito Perfeito Pro vídeo E para o canal Beleza Se você não é isso No canal Por favor Se inscreve Clica no botão De inscrever-se Aí embaixo Beleza E é isso aí Galerinha Beleza Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like bonito Comenta se tem achado E é nóis Aqui embaixo também tem O meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é isso aí Galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E ful